Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Galera, no vídeo de hoje não iremos falar do Vinglory nem do Arena of Veloz E sim do League of Lies, o adrift de LoL Mobile que tá chegando e agora parece que tá realmente bem pertinho Se liga só O Rafael Mercadante dos Cabra Importante lá dentro da Riot, responsável pelo Wild Rift, publicou isso aqui no seu Twitter É, meus queridos, eles querem saber quem são os influenciadores que estão aguardando esse lançamento Certamente é pra fazer alguma espécie de parceria, pro cara conseguir acesso e também trazer esse acesso pro público Eu creio que essa nova etapa vai funcionar como foi lá no Valorant, lembra? Que a galera assistiu as streams, conseguiu os acessos através das lives, eu acho que vai ser tipo nessa pegada aí E ele quer o que? Quer que a galera coloque lá o arroba dos streamers, dos youtubers que vocês querem que recebam o acesso E é nesse momento que vocês me ajudam a poder trazer conteúdos aqui pro canal É isso aí galera, eu peço ajuda de todo mundo que tá vendo esse vídeo nesse momento Cara, primeiro link na descrição, comentário fixado, abre esse Twitter e coloca lá minha arroba JeffOliverYT, beleza? Arroba JeffOliverYT, cara, me marca lá Pra ver se o maluco nota nóis pra querer entrar conteúdo diferenciado, meu parceiro Conteúdo de qualidade pra vocês Isso mostra que o jogo tá pra sair, mano A qualquer momento vai sair a notícia da data A qualquer momento mesmo, pode ser que nessa semana ou já na próxima semana a gente tenha uma data confirmada Pra os malucos tá agora atrás dos influenciadores, é porque o negócio vai acontecer E como vocês sabem, esse acesso aí será aberto Eu não sei se ele vai ser aberto aí aos poucos, por etapa Então teremos chaves aí pra todo mundo Ou se vai ser de uma vez só, eu não faço ideia Vamos aguardar pra ver como vai funcionar, galera Então é isso, pessoal, esse vídeo aqui foi mais pra chamar a galera pra dar esse hype Chega lá, bagação, arroba JeffOliverYT, me marca E aproveita, cara, que ainda não me segue no Twitter, cara, segue o pai Ah, Jeff, eu não tenho conta no Twitter Mano, cria uma conta rapidão É bem legal você ter um Twitter, você ficar ligado em tudo, participar de muita coisa Então cria sua conta rapidão e me segue lá Tô deixando aí, meu Twitter é esse daqui que tá aparecendo na tela Marca lá nessa publicação, aproveita e me segue É isso, galera, eu vou ficando por aqui Ah, e eu tô ao vivo nesse exato momento Jogando lá na The Live, link também na descrição Cola aí que é nóis Vou ficando por aqui, até a próxima e tchau Até a próxima, galera, tchau Tchau